É o Elite dos Mães DJ Maninho, o mais socado no bailão Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Sempre quando eu tô no baile Eu trobo essas minhas Já chegam pegando no meu copo E fumando com as amiga Ô mulher, para que tá feio Isso aí não é legal Ô mulher, para que tá feio, isso aí não é legal Beber do nosso corpo, indústria não querer pau Para que tá feio, isso aí não é legal Para que tá feio, isso aí não é legal Beber do nosso corpo, indústria não querer pau DJ Maninho, o mais tocado no baile Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Coma, coma, coma Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha A CIDADE NO BRASIL